Tá, vamos lá. O Bloxfruits vai atualizar. Quando? Aí, meu parceiro, só alguém aí pode dizer esse alguém é o dono do jogo, porque acho que talvez nem ele saiba, né, mano? Mas tudo bem. Bom, a verdade é que é o seguinte, eu descobri um jogo, na realidade eu descobri este jogo aqui em específico, aonde ele é feito por fãs, né? E... O que é isso que você tá fazendo, Nicholas? Eu tô meditando, cara. Tô esperando o jogo atualizar. Mano, pra mim você tá correndo, tipo, mas você tá chutando uma perna na outra. Não, eu tô meditando, cara. Pra mim não tá meditando nem aqui, nem aqui, né? Mas vamos lá. Esse jogo aqui, ele foi feito por fãs, e eles basicamente adicionaram algumas coisas que podem vir no Bloxfruits e que vão vir no Bloxfruits. Então, basicamente, né, deixa eu até pegar o crédito, porque essas coisas aqui são legais. E aparentemente foi esse pessoal aqui que fez, ó. O Rich Pet, o Sakura não sei das quantas, o Credev, enfim, toda essa rapaziada aí, ó, que vocês estão vendo, não vou falar o nome deles, porque provavelmente eu devo estar falando... Quem? Enfim, rapaziada. Bom, primeiro a gente tem aqui essa fruta, né, que é a Hollow Fruit. Eu acho que essa Hollow é... Cara, eu lembro o nome dela, porque existe uma fruta dessa que tinha lá naquele outro jogo. É tipo a Devil. Sabe o que eu tô falando? Não. Tô dormindo e não sei nem que é isso, João. Nunca vi essa fruta. Não é, não sei. Você tem que lembrar que eu nunca jogo outro jogo, e ainda nem cheguei na parte onde você chegou no anime. Olha, eu sei que tem algumas habilidades aqui, ó, como por exemplo... Ai! Como por exemplo essa. Ah, tá, você me chamou pra cobaia, né? É. E aí a gente tem essa outra aqui, ó, que eu seguro essa névoa louca e solto. Aí a gente tem essa daqui, The Screams of Death. Nossa, ficou um breu. Voltou. E a gente tem essa daqui, ó! Essa aí é da hora. Vai, usa. Gabriel. Interessante, hein, bonito? Ah, legal, legal, legal. A gente tem que... Ah, João, 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 João. O quê? Eu acho que essa fruta aí... É que o pessoal colocou no Discord. Deixa eu ver se tem uma aqui. Ah, é verdade. Tem essas frutas que o pessoal colocou no Discord, né? Eu lembro de ter visto algo que o Jimmy falou uma vez, ele me mandou. Deixa eu ver se eu acho. Nossa, mas, ó... O PVP do Bloxfulis podia ser assim, né, mano? Lento, assim. Ah, mas aí... Aí é só pra gente acertar, né? Olha, olha, olha o tanto de ataque que eu tô tendo que... Morri! Aí, solado! Solado! Foi fácil, hein? Bom, pra gente poder pegar as frutas, a gente pega aqui. Vamos ver se eu pego outra fruta? Eu não tô conseguindo pegar uma outra fruta, não. Acho que eu não gosto de erro. Deixa que eu pego, deixa que eu pego. Não pegou nada, não. Por que eu não tô conseguindo pegar outra fruta? Inicia, vai que você consegue pegar. Ah, mas você fez isso e não conseguiu? Não, calma aí. Ah, agora eu acho que dá pra pegar uma fruta sem nada. Deixa eu ver. Peguei uma fruta. Quer que eu mostre? Cadê? Que fruta você pegou? Ah! Eu tenho uma fruta de spawnar fruta! Olha isso! Hã? Pega aí, ó. Tá querendo? Olha a minha fruta, João! Só que eu não posso comer. Que fruta que é essa? Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Ah, isso aqui é fake! Isso aqui tá me fazendo é mal! Nossa, que da hora! É bomba! Ah, eu vou jogar minha fruta fora. Será que se eu jogar minha fruta fora, eu posso pegar outra? É só reiniciar. Tô tentando fazer do jeito mais difícil, deixa eu. Eu sei que tem várias frutas. Pô, eles poderiam ter colocado no joguinho pra gente poder escolher a fruta que a gente quer a hora que a gente quer. Ó, essa daqui é boa, hein, Nicolas? Olha na minha mão. Qual? A mamute! Dá pra você parar de ficar... Mas por que tá explodindo? Por que você spawnou um monte de fruta até as frutas terminarem de explodir? Ah, tá. É bomba. Cara, olha isso daqui. Tipo, ele não vai erguer a mãozinha pra mostrar a fruta, não? Acho que se você coloca barra é 1. Não. Barra é 2. Também não. Barra é 3, eu acho. Barra é 3. Aí, ó. Barra é 3. Vai ser tacar a mãozinha. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma fruta. Aqui, ó. Peguei, peguei, peguei. Aqui, ó. Ah, você pegou a mamute também. Aí, veja. Eu tô dodoizinho. Tá, aí a gente... Veja ela aí, ó. Aí a gente, aqui na mamute, a gente tem a transformação. A gente tem o furo e não sei das quantas, ó. Uh! Ah, será que eles tiverem inspirado no que mandaram? No que mandaram, no caso? Eu acho que sim. Ó lá! É o mesmo ataque, mano. Usa, usa. Usa aí. Usa do mesmo jeito, João. Aqui, ó. Usa aqui, ó. Usa aqui do mesmo jeito. Nem foi vazado. Assim, ó. Ó. Os outros ataques não dá pra usar. Só dá pra usar transformado, ó. A gente tem o X. Que é esse aqui que ele, tipo, dá um dashzinho. Aí tem o grito da... Da besta. Que é esse daqui que dá um gritão. E daí, por último, a gente tem... Nossa, 450 de maestrinhas. Foi isso aqui tudo mesmo. E daí a gente tem o V, que é aquela habilidade que a gente já viu, ó. Olha isso aqui que da hora. Vamos lá, ó. Ai! Tipo, não é exatamente igual, mas é parecido. É o mais semelhante possível. É, não. É, tipo, é obviamente que é pra gente ter uma noção. É um negócio feito pelos fãs, né? Como a gente já propriamente disse aí, né? E, assim, eu particularmente... Eu particularmente, eu gosto muito. Muito mesmo. Muito mesmo. Vamos ver o que a gente... Tá tudo travadão. Eita, poxa, Nicolas. Olha aqui o que eu peguei. Ah, usa, usa, usa. Essa daí eu quero saber como vai ficar. Vai. Vamos lá, então. Fiz o buraco. Cadê? Tá. Já é bonito. Já é bem mais bonito do que o do Roblox. Do que o do Roblox. Ó. Tá, olha. Deixa eu tomar aqui. Ó, ó. Nossa, dividi o meu corpo. Aí. Ó. Tá, a gente tem o gama, não sei das quantas aqui, ó. Tá, poxa. Nossa, que paralisado. Ó, olha de longe, olha de longe. Nossa, muito da hora. E daí tem um F que é só, tipo... O F não causou nada, não. Peraí. Eu não consigo mais pegar coisa do chão. Pô, que tristeza. Ai, agora pegou. Nossa. Tá, poxa. Ó. Ó. Não quero isso aqui, não. Você perde... Ah! Ah, meu coração. É, agora que eu vi, eu tô... Ah, destruí. Não, eu tô levando dano. Não, não vai ter isso no jogo, não. Caramba, que OP, mano. Eu saí da bolha. Devolva o meu coração. Eu saí. Tenta dar dano. Consegue? Hã? Tenta dar dano. Consegue? O quê? Não, eu não tô mais com o seu coração. Eu já destruí seu coração. Ah, tá. Mas tu pega aí de novo. Como será que eu pego? Será que é com esse aqui? Ai! Eu acho que deve ser com... Eu acho que deve ser com o Radio Sword. Peraí. Vem aqui, deixa eu pegar seu coraçãozinho. Eu vou morrer. Esse aqui, ó. Esse aqui eu pego com o seu coração, ó. Morri. Não deu nem tempo até estar. Caramba, ô. Se a Control for assim, meus amigos... Se prepare que eu vou trolar até o João. Vai ver o que eu vou fazer com o seu coraçãozinho, viu? Nossa, parou, parou. É que, tipo assim, o que o pessoal testa... Isso daí, na verdade, já foi contado, né? Que a Control, ela vai ter um V2, né? Vai se despertar? Não. É, ela vai poder despertar, né? Ah, eu pensei que ia ser rework só, que nem a Dragon. Não, não. Ela vai ter um despertar. Deixa eu ver se eu consigo pegar teu coração de novo, hein, cara? Mas aí, você quer pegar meu coração, hein? Ó, aí. Foi isso. Calma, deixa eu sair desse teste agora. Não, eu não peguei. Eu acho que, tipo, eu tenho que segurar a habilidade. É que, tipo, o negócio aqui tá meio bugadinho, né? Como é fanpage, né? Feito pelos fãs. Ó, tá bonita. Ó. Segurei. Pô, mas até pelo fato de ser feito por fã, tá bonito o jogo. Pegou meu coração. Ai, ele daí é o que pega o coração, certeza. É. Ai, calma, 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 calma. Usa. Cara, ainda dá dano. Já tô... Ai. Sola! Nossa senhora, Nicolas. Muito forte. Não quero mais conversar, não. Não quero mais conversar, não. Meu, o que é mais bizarro é que, tipo assim, as coisas não estão sumidas. Ainda tá o negócio aqui. Eu ainda tô com os poderes da mamute ali do lado. Tá, o que que você pegou aí que você queria me mostrar? Ó. Olha o que eu peguei. Não usa essa daí, não. Já testamos ela. Essa é a sua? Essa daqui é a minha. Não, essa é a drinha aqui que eu peguei, ela... Ah. Ah, não. É. Entendeu? Ai! Por que eu não consigo usar isso? Eu quero usar também. Nossa, tá dando dano. Nossa. João, tem uma mão. Uma mão do céu, ó. Ó, usa de novo. Mão do céu? Por que você tá usando tudo isso? Nicolas, não me pergunte. Eu tô usando as habilidades aqui, tipo, não tá aparecendo, mas eu tô usando. Tá, você falou que eu... Ai! Eu tô preso. Uma mão do céu? É, quando você usa aquela. Ó, eles aí é um falcão e a outra é uma mão do céu. Pô, o que é esse nome da minha cabeça? Olha, toma. Eita, poxa. Caramba, que doido. João, eu virei uma cama, ó. Oxi. Mano. Jotei, jotei. Isso daqui... Não, isso daqui é uma coisa que nunca vai entrar no... 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 No Blocks Fruits, isso aqui nunca vai poder entrar, mano. Olha essa. Toma. Toma. Pera, o que que... É uma facinha boa. O que que é isso aí que você tá usando? Ó, facinha boa. Ó, facinha boa. É o cliquinho só da fruta. Parece um susano. Ô, João, se tiver com um susano, nossa, aí vai ser brabo. Ó, eu pe... É a mesma. Ai! Eita, poxa! É bom, gostei. Nossa, tá puxando ele. Puxa não. Olha isso, João. Três Megazord, fica aqui no meio, só pra ver o dano. Mano, eu não tô entendendo nada disso aqui. Nossa, precisa de mil pontos pra poder transformar. Mil pontos? E como é que eu consegui pontos? Boa pergunta. Ah, transforme pontos. Tem um negócio ali, ó. Tô com dois mil e... Oitocentos e vinte e quatro. E vê, de quanto vai se transformar? Dez mil. Então vai batendo aí. Vai me derrotando. Nossa. Usa habilidade pra ver se aumenta. Dá um chuquinho aí, assim. Toma. Toma. Nossa, mano. Ô. Nossa, minha tela aqui. Oi. Caraca. Nossa, eu tô voando. Tô em qualquer lugar, só não sei onde. Se o negócio desse, tipo, der esse dano aqui, for desse jeito, mano. Esquece. Ah, eu acho que fica equilibrado. Eu quero. Nossa, você voltou aqui. Rotei, rotei. Porque a gente já... A gente tava dando não. Embaixo. Explosion. Dá o tucão, dá o tucão. Pomba. Tá, eu tô com cinco mil ainda. Falta... Ainda falta um bocadinho, hein. Seis mil. Vai, bate. Ué, eu tô fazendo tudo que tá ao meu alcance, meu filho. Sete mil. Ah, vou morrer, cara. Pra que isso? Eu vou morrer? Eu vou morrer? Morri. Eu acho que a facadinha aqui não tá... Não tá dando nem nada. Caramba, mano. Ah, pra me vingar. João. Eu pensei que você tem acabado o fruto de fruta. O quê? O que que tem aí? O nome dessa daqui é da hora. Se eu não for analfabeto, eu saber o que tá escrito. E o que que tá escrito? Acho que é voodoo, né? É... É voodoo. Nossa, Nicolas, tô quase conseguindo. Tô quase conseguindo. Então vai, consegue, consegue. Vai, bate aí, ó. Poder do voodoo. Nossa, falta, tipo, só duzentos. Só? Só. Então você consegue daqui a pouco. Vai. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Tá. Dez mil agora eu vou me transformar, hein? Ó. Vai transformar no peito. Ai! Mano, eu já não tô entendendo mais nada que tá acontecendo. Essa é a transformação? É. Nossa, igual. Eu sabia que você era um anjo. Sabe o que você tá parecendo? O que? Qualquer espada preta, ó. Tá com um chifrinho ali, ó. Os corrisão macabro do carinho. Do livro dele. Nossa! Você não tacou pra fora da bolha. Vai. Vai na luta. Vai. Vai. Nossa! Tá. Poxa, véi. Ô, não é por nada não. O pessoal falou que ia fazer roda no... Eita, olha isso. Olha eles indo, que nem louco. Não, mano. O pessoal do blog fez, falou que ia fazer roda no celular. Se fizer isso, não roda não, viu? Não roda nem no meu PC. Nossa, eu tô todo travado, cara. Você ficou destrada aí? Tem uma luta? Nossa senhora. Não vai ter milagre pra me travar aqui, não. E a voodoo aí? Faz o quê? Não sei nem. Peguei. Na verdade, só peguei e não fiz nada. Nem olhei a fruta. Parece bem sério. É voodoo. Pera, é voodoo ou não é voodoo? Ó, V-O-O. É voodoo, né? Ou eu sou muito burro? Voodoo. Nossa, eu peguei uma aqui que chama acelerate. Olha isso aqui. Parece maçã. Usa aí, usa aí. Aí. Tá. E aqui? Nossa, ela dá uns negócios... Olha. Nossa. Ai, ficou tela preta. Pô, essa daqui deu muito dano, véi. Deu. Mas eu não entendi. Mostra a fruta. Será que é alguma coisa de tipo mexer com o tempo? Não sei. Ela é da aceleração. Parece mais uma bomba, João. Você fez a explosão? Por que teria aceleração? Parece mais uma bomba. Usa aí, usa aí pra eu ver. Tá. Não, não parece uma bomba. Por que você tá saindo planta? Ah, sei lá. É que, uai, eu acelero o tempo, faço a planta crescer, ué. É a lógica. Hum, tá. E a explosão, será que é meio que uma distorção do tempo? Pode ser, né? Acabei de pegar ela aqui, ó. Aí é uma boa questão. É que, tipo assim, pô, a gente poderia meio que poder pegar qualquer fruta, né? Tipo, escolher a fruta que a gente quer usar. Mas é que a gente, tipo, só fica pegando aqui. A gente nem sabe, né? Pode ser que existam frutas secretas, né? Porque, tipo, agora, por exemplo, eu tô pegando a Humano repetido, 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 né? Se for a única que eu ainda não peguei, que você, tipo, pegou, é a Voodoo. Aí eu não sei se tem outra. Mas eu acho que tem mais. Eu vou ficar reiniciando até pegar a diferentona. Ó, aqui aparece, ó. Tem a Humano que a gente pegou, a Hollow que a gente pegou, a Dream que a gente pegou, a... é, a gente, na verdade, pegou todas. A única que tá faltando mesmo, no caso, que faltaria pra eu pegar é a Voodoo. Ih, e eu já morri, então. Deixa eu ver se eu consigo ter essa área aqui, ó. Não, só criei outra. Nossa, fica lento aqui dentro, né? Meio travado, parece. Não sei se é coisa da minha cabeça. Eu acho que a gente já tá travado, viu? Nicolas, o jogo é apenas para testes. Então, mas você falou que tava travado e só consegui, hein? É, eu, 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 por algum motivo eu não consigo pegar. É, Nicolas, eu não consigo pegar a Voodoo. É, não sei porquê. Mas eu acho que a Voodoo, ela é uma fruta feita pelos fãs lá também, né? Deve... João, eu, cara, eu só me lembro do chifrezinho. E porra, que foi o que me mandou. Mas é o único que eu tenho lembrança. Cara, mas olha só, cara. Se a mamute, ela conseguir ser, tipo, igual essa daqui, vai ser muito bonito. Tipo, a imagenzinha da fruta. Cara, sabe a primeira fruta lá que você pegou? A Rollo, sei lá, como é que fala? Eu só peguei agora. Um LOL, sério? Aham, LOL. A Rollo. É, eu basicamente não vejo, hein, mano? Mas assim, cara, muito legal. Isso aqui foi algo que, tipo, realmente me deixou feliz, né? Porque, pô, a gente fica vendo as coisas da atualização e nunca tem nada, tá ligado? A gente sempre tá atrasado, a gente sempre, tipo, não sabe se vai atualizar ou não. Isso daqui, pelo menos, dá, tipo, pra gente ter um gostinho, né? Experimentar e realmente ver aí como, como talvez, né? Como talvez pode chegar as frutas. Obviamente que, tipo assim, tá bem diferente comparado ao que é o Bloxfruits. Até porque é um fan-made, né? Tipo, são pessoas que fizeram ali pra poder, né? Ver como é que poderia ser. Cara, deu um norte aí. Eu, particularmente, gostei. E, cara, fiquei muito feliz. E aí, comentem aí o que vocês acharam. Será que algumas dessas frutas aqui podem ser adicionadas ou estão muito AP?